O bravo é chegando, número 5 na manta, o potro de Carlos dos Santos, a última cena em ataque 5, número 5, entrou o ataque 5, tudo pronto para o quinto páreo do programa, 1.600 metros da grama pesada, prova de grupo 1 para produtos de 2 anos, Brasil, Rio de Janeiro e Pódromo da Gávea, tudo pronto, a atenção foi dada a partida para o quinto páreo do programa, grande prêmio Jockey Club Brasileiro, George Washington largou com tempo de atraso lá por dentro do garoto que se toma a primeira colocação, cabeça, pescoço, meu corrom, corrom inteira, Stalich correndo em segunda, por dentro da cabeça, Marumby, em terceiro, Black Charo, corre em quarto, Bob Ciclitz, pelo centro, em quinto, Quick Header em sexto, Olympic Switch em sétimo, lá por fora, em força em o oitavo, está aqui sim, Nuno, Agassi ficou um pouco mal, depois na sequência, em força, Member of Love, George Washington, último corredente, Flyer na ponta, Carlotox vai acelerando, o trem na vanguarda, ele tem dois corpos de vantagem para Black Charo, correndo em segunda, aqui por dentro, Marumby, em terceiro, lá por fora, Lamartine vai passando para quarto, Quick Header, corre em quinto, Stalich em sexto, Agassi lá por fora, aberto, corredente em sétimo, depois está aqui sim, Olympic Switch aqui por dentro, Bob Ciclitz, O Podring, o Enforcer, na sequência, George Washington, Member of Love, Dante Fly, da primeira para a segunda partida, grande curva do grande prêmio, choque, clube brasileiro, geração 2015, ação na ponta, o Carbotox, um corpenteiro, Black Charo, corre em segundo, Lamartine, em terceiro, Marumby, corre em quarto, Agassi, em quinto, Olympia, Epsi, o Quick Header, contorna a curva de chegar, e entra um pé na rede final do quinto, páreo do programa, na ponta, Carbotox, tem dois corpos de vantagem, tranquilo, no dorso, vem a Victoria Mota, no dorso do Black Charo, corre em segundo, Lamartine, por fora dela, cabeça, correndo em terceiro, Agassi, no pau, pelo centro, correndo em quarto, Quick Header, linha dois, corre em quinto, e na ponta, o Cavalinho, o Carbotox, vai sendo atacado pelo Lamartine, pelo Black Charo, e voando em força, em força, vem voando baixo pelo centro, tomou a quarta, tomou a terceira, e Lamartine, dominou, Lamartine, livra a cabeça, em força, com grande ação, vai dominando, Lamartine, em força, livrou um corpenteiro, Lamartine, correndo em segundo, Member of Love, passando pelo centro, para na terceira, com Dennis Fly, aberto em quarto, em força, vai levar, não perda mais, cruza uma faixa final, levou em força, segundo Member of Love, uma briga em cima, Lamartine, por dentro, Dennis Fly, por fora, aparecendo George Washington, quinto, os demais, vamos aguardar, vitória de enforcer, no grande prêmio, só que clube brasileiro, estúdio Best Friends, direção de Marcelo Gonçalves, treinamento, e...